E aí no último episódio a gente conseguiu a vaga pra Série A do Campeonato Brasileiro com um gol decisivo. Mas sabe o que é um gol decisivo? É um gol extremamente decisivo, cara. Era o último lance, o pitbullzinho, o pitzinho, acertou uma pedrada do meio da rua e nos deu a vaga aí pra Série A. Mas não pense que o campeonato acabou, a temporada em si, porque ainda estamos nas semifinais da Copa do Brasil e agora temos o time do Corinthians pra duelar por essa vaga na decisão. Caso a gente passe, vamos pegar ou o Botafogo ou o time do Cruzeiro. E vale lembrar que a gente eliminou o poderoso Flamengo na prorrogação, novamente com uma decisão aí do pitzinho, né? Dessa vez não fazendo gol e sim dando passe pro nosso gol. E pra parada ficar ainda mais insana e emocionante, vamos jogar não com 5 e sim com 10 minutos de duração. Vai ter muita emoção, pelo menos é o que está previsto e é campo neutro sempre, né? Jogo único, quem passou tá na próxima fase. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 e os outros canais aqui no YouTube. Olha aí o Cássio concentrado já mandando papo reto pro time. A bola vai ser rolada daqui a pouco. Pitbullzinho, o nosso pitzinho, tá com cabelo maneiro. Mudou, mano, mudou o visual e ele começou a jogar ainda mais. Tem bola rolando, vamos lá meu garoto. É foco na missão tentar passar do poderoso Corinthians. Já tem jogada ali do time, mas pela ponta. O pitzinho tá jogando de esquerda e de direita, hoje não como centroavante. Garoto já recebe a primeira, mete essa bola na bagunça. Defesa do Corinthians tira, mas na sequência o Bozão vai pressionando. Olha o pitzinho. Agora time, vamos trampar nessa jogada. Aí o pitzinho recebeu na frente e adiantou lá na ponta. Vai meu garoto, vai pra cima meu garoto. Vai pra cima pitzinho. Dá o giro 360, olhou pro meio, tocou lá na canhota. Ele passa... Ah, o Vitor Gabriel tava impedido. Eu não acredito, mano. Mais um chutão lá pra frente. Pitzinho pressionou. Quase, quase complica a situação. E aí eu vou tomar um cartão, véi. Que bobeira, véi. Cartão amarelo, ainda bem. Tava com medo danado da gente tomar um vermelho. Cheguei atrasado, né? E carrinho por trás aí, sem não se realmente merecer o vermelho. Ainda bem que o juiz foi mais tranquilão com a gente. Pitzinho, vamos lá meu moleque. Bora pra dentro dos caras. Chegou ali, já cortou pro meio. Mas faltou, né? Faltou um pouquinho de detalhe pra conseguir passar pelo zagueiro corintiano. Vamos dar posição de novo. Pitzinho disparou. Agora meu garoto, vai pra linha de fundo. Olhou pra área. Caprichou nessa bola. Sobrou, mas o pitzinho tava impedido. Vamos lá, movimenta. Movimenta time. Bola cruzada. Pitzinho de cabeça. Não foi a gente não, ó. Foi o Vitor Gabriel. O pitzinho tava atrás dele e de repente a nossa cabeçada ia sair mais forte. O tempo vai passando 30 minutos. O Bozão tá tomando conta do jogo, né? O Corinthians não tá conseguindo atacar. E olha só esse desarme do pitzinho. Vamos, meu garoto. Não tem um filho de Deus ali na grande área. Ele dá uma esperada. Tocou na boa. Batida pro gol, mas sai o fraquinho e travado na marcação do Corinthians. Se manda, time. Se manda. Pitzinho. É tua, meu garoto. Prepara ali, tá marcado. Ele vai, ele encara a marcação. O Cássio chega. Ele tá... Eu tentei de cavadinha, mano. Mas o Cássio ameaçou sair e voltou. Também a nossa cavadinha saiu bem fraca. Bora. Opção, time. Vamos lá, pitzinho. Chega junto, garoto. Pressiona. Bora, garoto. Segundo tempo, segundo tempo bombando. Pitzinho botando velocidade. Dá pra cortar pra dentro. É o que ele faz. Chegou na linha de fundo. Cruzamento perfeito de novo. Mas tá faltando ali um pouco de capricho na hora de cabecear, né? O time não tá conseguindo pegar ela com tanta força. Mais uma jogada. Pitzinho dispara aqui, ó. Deu opção na outra ponta. Posição legal do moleque. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Pitzinho pintou. Achou uma brecha. Agora chuta, moleque. Desse jeito, não. Desse jeito, não, pitzinho. A gente sempre tá tocando. Dessa vez eu quis arriscar, mas a gente tava correndo. Aí o chute saiu cabuloso. Recupera o Vozão. Bola pro pitzinho. Posição legal do moleque. Vai pra frente. Vamos encarar essa marcação. Adiantou lá na linha de fundo. Chegou na brava. Olhou pro meio. Ai, o parceiro anamoral, véi. Mas o Cássio intercepta o lance. Corinthians saiu errado, hein? Saíram errado. Pitzinho. Boa, garoto. Vamos fechar aqui na área. Tá sozinho o pitzinho. Bola por cima, né, meu filho? Bola por cima, né, cara? Mais Vozão. Quem sabe agora? Pitzinho na grande área. Cruzamento longe. Longe dos atacantes do Ceará. A gente pressiona aí a saída de bola pra forçar o erro de passe do Corinthians. E deu bom. Pitzinho escora. Mas aí também, né, véi? Não tinha como. Tava lá na fogueira. Vai sobrando mais uma. Vamos brigar, time. Vamos brigar. Vamos acreditar. Vai marcando essa saída de bola do Corinthians que eles estão com medo. Com medo de errar. Tomamos. Foi um corte seco ainda. Opa. 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 Valeu a pressão. Sim, senhor. Valeu a pressão. Pitzinho corre pra linha de fundo e descola o escanteio. Já tá meio cansado o Pitzinho. Vai ter bola na grande área. Vamos lá, meu garoto. Capricha. O zagueiro corinthiano tira a bola. Volta. Meu Deus do céu. Eu achei que tava na direção do gol. Treinador maluco meteu quatro atacantes no Ceará, assim como foi contra o Flamengo. Ele é maluco, véi. E erram o passe. Vamos voltar, vamos acreditar, vozão. Mas agora fica ligado que o time tá muito desprotegido, né? Com quatro atacantes, tá faltando jogador. Ou no meio, ou então na zaga, que seria pior ainda. Pitzinho pede. Vai receber. Vai chegar. Já olhou pra grande área. Cruzou de primeira. Bola voltou com ele. É agora, moleque. Dá pra caprichar. Deu tapa na entrada da grande área. Chuta, meu filho. Pra que que eu fui tocar pra ele? Pra dar esse chute. Pra não chutar, aliás, né? Pra perder essa bola de graça. Tá o Corinthians chegando. Travado no lance. Bicuda pra frente. Ah, o Ceará não encaixou o contra-ataque. Já estamos nos acréscimos. O jogo tá indo pra prorrogação. Vai brigando todo mundo. Geraldo, vozão ali na luta. Pitzinho. Já tá bem cansado. Ele volta pra ajudar. Porque se fizer aí acaba. Vem o Corinthians. Pra fora. Não foi gol, não. Não foi gol, não, cara. Meu Deus. Bola tocou na rede ali de fora. Eu achei que era rede. Eu achei que era gol. Bora então pra prorrogação. E o Ceará continua com seus quatro atacantes. Bola com o Pitzinho. Vamos buscar essa jogada, hein? Vamos lá pra cima, Pit. Deu tapa de qualidade. Ele passa. Ele tá sozinho. Não tocam, né? Esperou. Bom momento. Tocou certo. Agora sim, Pitzinho em cima da defesa. Pega o rebote. O moleque é brabo. Olhou pro meio. Tocou. Bati pro gol. Bola pra fora. É, realmente a gente não tá mais fominha, né? Sempre estamos procurando jogadores melhores posicionados. Vai ganhar, vai ganhar. Pressiona que é nossa. Hum, nossa senhora, velho. Boa, Pitzinho. Aí sim o desarme é do moleque. A jogada é do Vozão. Pitzinho sozinho, solitário. Pediu essa o Nicolas Cabelo. Tá ali em campo. Pitzinho. Olha pro meio. Toca pro Cabelo. Fraco, mano. Fraco, velho. Vai ter mais uma jogada. E o Corinthians dispara com o Yuri Alberto. Vai complicar nossa vida. Correu demais, mas acabou saindo do ângulo. Que bola! Ele meteu pro Juliano. A melhor chance. Talvez a segunda melhor, né? Que aquela do último lance do tempo normal foi cabulosa. Temos que acordar pro jogo, velho. O Corinthians tá começando a jogar melhor. Aí Pitzinho já limpa o primeiro no lance. Vem, moleque. Dá espaço batindo. Gol solto. Uma pedrada. O Cássio encaixa. Danado. Não deu nem um rebote lá pros nossos companheiros da frente. Vai ter mais um lance. O Tewiz não deu acréscimo, né, velho? Isso aí que é loucura. Ele não deu acréscimo, mas o Corinthians tá ali, ó. Tá indo pra mais uma. Vozão pega. Bora pro segundo tempo. A torcida do Corinthians tá impulsionando, hein? Tá gritando alto aí e cantando as músicas do time. E realmente surtiu o efeito. Que o Yuri Alberto tá fintando todo mundo e ninguém do Vozão toma a bola do pé dele. Inacreditável, velho. E que milagre do nosso goleiro. Voltou de novo no Yuri e ninguém toma de novo. Bola explode na zaga. Meu pai sagrado. Agora a chance é nossa. Vamos acompanhar o cabelo. Vem que vem que cana do pitzinho. Já pediu, dominou, preparou. Olhou na boa. Tocou pro Xai. Ele perde. Ele perde a chance. Tem bola, tem bola pro pitzinho. E agora o moleque tocou ali pro cabelo. Oh, é gol do Vozão. É gol do Ceará. Nicolás Cabelo. Na assistência do pitzinho. Nada, nada, Fominha. E olha que ele sofreu o pênalti ainda do Cássio. Na hora que deu esse tapa pro cabelo. Com gol aberto. Último lance do jogo. Olha aí o pitzinho cheio de vontade pra não ser o cara só Fominha. Ele também joga de garçom. Assim como jogou contra o Flamengo. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu não acredito, véi. Olha só a jogada do Corinthians na saída do nosso gol. E Yuri Alberto empata o gol. Mano, empata o jogo de peixinho livre. Não tinha uma alma viva. O time vencendo por 1x0. O jogo acabando. Me lembrou o Brasil contra a Croácia em 2022 na Copa. Olha só, mano, a facilidade. E Yuri Alberto de peixinho golaço. Será que vai dar tempo? Eu não acredito que o Corinthians empatou esse jogo ainda. E a gente vai pra disputa de pênaltis agora. Nicolás Cabelo marcou. E Yuri Alberto também. Lá então, rapaziada. Álvaro na batida. Tá começando bem demais. Será que teremos pitzinho cobrando o pênalti hoje? Yuri Alberto pra bater de pé na direita. Ele tira o Richard. É um empate do Corinthians. Bora, Xai. Bora meter essa na rede, moleque. Boa, garoto. Boa, garoto. Romero, hein. Romero agora. Romero pra cobrar. E bate, bate. O Richard nem pula, velho. Tá de caô. Aí o pitzinho. Ele e o Cássio. Vamos lá, pitzinho. Vamos lá, pitzinho. Oh, cobrança no meio. Vai, moleque. Nosso primeiro pênalti da carreira. A gente foi sangue frio pra chutar ali no meio. E o Corinthians faz o terceiro com o Renato Augusto. Mano. Quarto. Vamos lá, Jean Carlos. Vamos lá. Ninguém perde pênalti. Ninguém perde. Vamos ver se o Corinthians agora dá esse prestígio pra gente. Bora pegar dele, Michael. Vai perder. Richard. Defendeu o goleiro do Bozão. E se fizer, acaba. O Cássio tem a bola do jogo. O Ceará está na decisão da Copa do Brasil. Pitzinho arrebentou no jogo. Deu o passe pra gol. E ainda fez o seu na cobrança de pênalti. Vai ter quem vai comentar aí que o Pitzinho não é irmão do Pitbull, né? Que o Pitbull perde pênalti pra caramba. E olha só, a gente melhorou aí no chute e também na técnica do chute, né? Técnica do tiro. Estamos na decisão da Copa do Brasil. E o Pitzinho foi eleito o craque do jogo mais uma vez. Decidiu contra o Flamengo e contra o Corinthians. Simplesmente dois dos maiores times brasileiros. As duas maiores torcidas. E estamos na decisão contra o Botafogo. Fogão que eliminou ali nas semifinais o time do Cruzeiro com sonoros 3x0. Libertadores, pra quem não viu, o Fluminense também, assim como na vida real, conquistou. E dessa vez não pelo Boca e sim contra o River. Mas no Mundial de Clubes o time perdeu nas semifinais, na prorrogação. E, caras, na decisão deu o Wolverhampton, campeão da Champions e do Mundial. Agora a tabela da Série A, pra quem não viu, olha como tá. Ainda não acabou. Faltam quatro rodadas, mas o Flamengo já é campeão. Santos e Vasco disputam as próximas vagas aí pra Libertadores. São só três vagas ali, mais o campeão da Copa do Brasil. Se a gente venceu o Botafogo, estamos na Libertadores do ano que vem. Vai ser maneiro demais, é o que a gente vai lutar. São Paulo e Bahia estão sendo rebaixados. O Goiás já está rebaixado. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Pitzinho buscando artilharia também. E a gente vai acompanhar tudo isso juntos. Valeu, é nóis. Deixa o like. Favorita PS2 eterno. E até a próxima.